O que é? O que é? Cadê o meu uniforme? O quê? Cadê o meu uniforme? Ué, eu saquei por aí! Onde? Por que você quer saber? Porque sim! Ah, nem pense em sair por aí e salvar do mundo agora! A gente combinou esse jantar tem dois meses! As pessoas estão em perigo! A minha noite também! Diz aí onde é que tá o meu uniforme, mulher! A parada aqui é o bem maior! Bem maior? Eu sou tua mulher! Eu sou o maior bem que tu vai arrumar nessa vida!